Tava na hora, tava na hora Eu tenho um artigo, mas não tinha vídeo Tava na hora de eu gravar um vídeo sobre isso Por que Scalper não dá dinheiro? É Vai apertar uns calozinhos aí Mas fica ligado, prometo que vai ser bom, beleza? Se você não quiser dar o joinha agora Não posso fazer nada Vídeo polêmico eu já entendo que vai ter dislike Eu já entendo que vai ter repercussão negativa Eu já entendo que vai ter comentários maldosos Vamos embora Bora Por que Scalper não dá dinheiro, Enes? Por que? Primeiro, vamos definir o que é um Scalper, né? Sabe aqueles índios nativos americanos? Quando eles pegavam os cowboys, o que eles faziam? Não sei se você lembra Alguns filmes mostram isso Eles pegavam, matavam o cowboy Eles pegavam a cabeça dele Arrancavam o couro cabeludo Dá uma agonia pensar nisso Mas eles pegavam o couro cabeludo Aquilo se chamava escalpelamento Até o filme, vocês vão Aquele filme O Regresso, de Leonardo Crapri Leonardo DiCaprio Leonardo Bode, né? Caprino Leonardo DiCaprio Ele fez lá Que ele fretava um osso O osso destroçou ele Aquele filme O personagem ruim lá Esqueci o nome do cara lá Que é o ator Tom Tom Harkin Tom Harkin Ele explica que foi pego pelos índios E os índios scalpelaram ele Tiraram o couro cabeludo Então por que Que isso é uma técnica Com um nome tão feio Scalper Scalping Por que Os scalpers Eles entram no mercado Para se aproveitar Da grande liquidez E volatilidade Para fazer operações Rápidas E frequentes Ok? Eu não estou falando De day traders Está certo que scalpers São day traders Porque estão Abrem e fecham a operação No mesmo dia Mas eu estou falando De uma categoria específica Dos day traders Aqueles que querem Escalpelar o mercado Eles querem tirar Pequenas fatias Digamos assim Eles querem tirar Pequenas lascas Sabe quando você pega Uma árvore E em vez de partir Ela no meio Você pega Sei lá Um canivete Fica batendo assim Tirando aquelas lasquinhas Sai só lasquinha de madeira Pronto Scalper é assim Ele vê o mercado Espera o momento certo Se tem estratégia ou não Quando o mercado Começa a andar Muito né Começa a gerar Movimentos rápidos Ele fica ligado Para comprar E fechar a operação Rapidamente Ou vender E fechar a operação Rapidamente E ele faz isso Várias e várias E várias vezes Tá Então Vamos Vamos deixar claro Aqui o conceito De scalper Muitas operações Por dia Então se você Abre uma operação Por dia Tá Mesmo que a sua operação Demore 5 minutos Já teve trade Que eu não passei 5 minutos Aí você pensa É Deus Agora você é scalper Não Eu abri uma ordem Eu botei 100 pips De stop Sei lá E o preço andou 200 pips Contra mim Pegou no meu stop Menino de 5 minutos Eu sou scalper Definitivamente Não Eu abri E o preço decidiu O que fazer Então eu não sou scalper Por conta disso Então o scalper O scalper Ele abre muitas operações Ele abre muitas operações Por dia Quantas Enesbo Eu não quero entrar em números Mas entenda que é muitas Vamos botar uma média Acima de 5 6 7 10 operações Por dia Ele vai fazer muitas operações E ele vai fazer isso todos os dias Pode ter um de outro Que ele não faça Mas ele faz isso muito Se você abre uma operação por dia E mesmo assim Tem dia que você não abre Sua operação pode demorar 2 segundos Não Não se intitula scalper É feio Tá É moda hoje Você É moda hoje O trader dizer que é scalper A scalper Tem até o pessoal A scalper Não É feio É algo feio No mundo profissional Quem é realmente grande no mercado Vê Nem enxerga scalper Literaturas consolidadas de mercado Livros de trade Não consideram scalper 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 é uma coisa inventada recentemente Tem uma palavra Sabe É uma coisa feia Scalper é feio Se você disser que é um day trader Aí sim Literaturas e livros Já citam o nome day trader Que é aquele que abre E fecha a operação no mesmo dia Mas scalper Tá É feio Então tá O scalper ele abre muitas operações E faz isso frequentemente Outra característica do scalper É o pobre Ou quase nenhum Ou nenhum Gerenciamento de risco O scalper ele acredita Que tem um gerenciamento de risco Mas ele não tem O gerenciamento De risco Do scalper Vê só É muitas vezes Abre ordem Sem stop loss Porque Entende Sei lá Que existem os Stock hunters E as violinadas Do preço Vai stopar Ele antes do tempo Ele abre sem stop E deixa a ordem aberta Assim que ela fica um pouco positiva Ele fecha Ou existem scalpers Que abrem ordens Com relação Risco retorno Péssima Tipo Arrisca 10 Para ganhar 1 Arrisca 20 Para ganhar 50 centavos E é como o Mark Douglas diz Como passarinho Caga como um elefante E como eu sempre cito Um amigo meu Bebe de copinho Ganha de copinho Copinho de café E perde de caixa d'água De 10 mil litros Então É uma relação Risco retorno Péssima Que no longo prazo Não existe o trader Querer acertar 90 e tantos por cento Das operações Isso é falácia Então o scalper Ele usa Relação com risco retorno Extremamente ruim Ou ele não usa Gerenciamento de risco Porque eu não sei se você sabe Quem não usa stop Não gerencia o risco Não acredite na ilusão De que Trade Pode ser feito sem stop Não pode Porque até sem stop Você tem stop Que é o stop alto Da corretora Então existe o stop Nem que seja a sua margem Nem que seja a sua conta Então trade sem stop Não se faz Então quando o scalper Abre uma operação Sem stop Ele não está gerenciando risco Se ele não está gerenciando Ele não é trader Ponto final Então o scalper Ele Não usa stop Ou usa Mas com relação De risco Recompensa Fuleira Como a gente diz aqui No Nordeste Fraca Ruim Péssima Que não dá dinheiro No longo prazo E para terminar O que é que o scalper Faz também Ele fica abrindo E fechando ordem Na mão Tá Eu sei Tem robô scalper Mas o robô scalper Robôs scalpers Que são outro Lixo Fazem isso A mercado Então quando eu digo Na mão É a mercado Traders profissionais Não abrem ordens A mercado Traders Não estou falando investidor Eu mesmo Comprar a ação Eu abro minha plataforma Hoje eu vejo uma ação A 10 e 20 Eu posso comprar A 10 e 20 Pronto Mas trading Não se faz a mercado Você precisa ter o tempo necessário Para calcular o seu risco Verificar a região melhor do stop Da entrada Do take E você não consegue fazer isso A mercado Muito menos Frequentemente Várias vezes Porque o psicológico De um trader Não De nenhum humano A não ser um humano Super humano Que é um alienígena Mas não tem cérebro No mundo Que aguente Um psicológico Com várias ordens Em sequência E muito rápidas Não existe Daniel Kahneman No livro Rápido e Devagar Falou que Operar muitas vezes É Não dava dinheiro Não dava sucesso E aqueles que operavam Menos E menos frequentemente Se expunham ao mercado Ganhavam dinheiro De verdade Ele fala sobre O sistema rápido O sistema lento E o sistema rápido Do cérebro E quando a gente Sobrecarrega O sistema Da parte lógica Ele não vai funcionar Corretamente Ele é lento Ele é preguiçoso Ele é objetivo Mas ele é lento E preguiçoso Ele ensina No livro A estimular O lado esquerdo Digamos assim O lado intuitivo Mas voltando ao Scalper Cientificamente comprovado Que o cérebro Não aguenta Muitas operações Muitas decisões rápidas Isso prejudica o psicológico Não sei se você sabe Mas o psicológico Ele é importante Para o trader de sucesso Para o trading de sucesso E qualquer coisa Que prejudica o psicológico Tem que ser deixada A quilômetros de distância De você Se você quiser ter sucesso E o Scalper Pisa com força Na cabeça do psicológico Esmaga E não existe psicológico Para o Scalper Ok? Não existe também Gerenciamento de risco Para o Scalper Ah Enes Eu sou Scalper Ganhando dinheiro Você está ganhando agora Eu duvido você conseguir Eu lanço o desafio Me mostra um histórico De 5 anos Ganhando dinheiro Abrindo 5, 10 operações Por dia Sem gerenciamento de risco Eu sei Eu toquei em alguns caros Eu sinto uma treta chegando Bom pessoal Se você gostou ou não Tem o botão do like aí Um forte abraço para todos Se inscreve Até mais E aí